Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! É isso mesmo galera! Neste Natal vai rolar um sorteio surreal aqui no canal. Rimou foi tudo né? Será talvez o melhor sorteio feito aqui no canal até agora. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Em parceria com a Summersan Colecionáveis e a Thomas Nelson Brasil, vamos fazer esse sorteio. Como todos sabem, o canal Bolseiro é parceiro da Summersan Colecionáveis e da Thomas Nelson Brasil. Para conhecer melhor a Summersan e a Thomas Nelson, eu já fiz alguns vídeos de resenhas e de unboxings de produtos que vieram desses parceiros. Os links estão na descrição. Em breve virão mais produtos. Esse sorteio terá primeiro, segundo e terceiro lugar. Ou seja, três prêmios maravilhosos. O primeiro sorteio ganhará o kit com os quatro livros da HarperCollins de Tolkien ou sobre Tolkien lançados até agora. Esse kit aqui. Maravilhoso hein galera? O Dom da Amizade, a Biografia Oficial do Tolkien, a Queda de Gondolin e Beren e Lúthien. Já o segundo sorteio, o prêmio também será sensacional. Serão dois Funkos. Um do Aragorn, igual esse daqui. Olha que bonitinho galera. E o outro é do Gollum. Eu não tenho ele, mas será igual dessa imagem. E o terceiro sorteio, o prêmio não fica para trás. Será um kit com os três últimos lançamentos de C.S. Lewis. Esses daqui galera. Muito bonitos mesmo. A Última Noite do Mundo. Sobre histórias. E Deus no Banco dos Réus. Para ver mais detalhes sobre os prêmios, tanto os livros quanto os Funkos, eu fiz alguns vídeos já e os links estão aqui na descrição. Então recapitulando os prêmios e a ordem de ganhadores. O primeiro sorteio ganhará o kit com os quatro livros da HarperCollins de Tolkien ou sobre Tolkien. O segundo sorteio ganhará dois Funkos. Um do Aragorn e o outro do Gollum. E o terceiro sorteio ganhará o kit com os três últimos lançamentos de C.S. Lewis. É um sorteio realmente surreal galera. Esses prêmios são sensacionais. Então vamos às regras para participação. O que vocês devem fazer para participar deste sorteio? Primeira regra bem simples. Se inscrever no canal Bolseiro aqui no YouTube. Segunda regra. Seguir o Instagram do Bolseiro, da Summer Sun Colecionáveis e da Thomas Nelson Brasil. Esses links do Instagram estão aqui na descrição juntamente com o link da foto oficial lá no Instagram. E a terceira regra. Marcar três amigos no mesmo comentário lá na foto oficial no Instagram. Não vale perfis de famosos, comerciais ou fakes. As regras são bem simples. Valem muito a pena os prêmios. Para vocês aumentarem as chances de serem sorteados, basta comentar mais de uma vez. Marcando três amigos diferentes em comentários diferentes. As participações começaram a valer a partir do meio dia do dia 12 de dezembro, quarta-feira. E irão até as 22 do dia 25 de dezembro, terça-feira. O resultado sairá na quarta-feira, dia 26, aqui no canal e lá no Instagram. Então não perca tempo. Já se inscreve agora no canal e corre lá no Instagram. Os links estão na descrição. E é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Isso me ajuda muito na divulgação. Acesse a loja do Bolseiro e aproveite esse Natal para presentear e se presentear com essas maravilhosas edições da Thomas Nelson Brasil e da Harper Collins Brasil. Todos os livros do Tolkien e do Lewis estão disponíveis em estoque. Aproveite o cupom de 10% de desconto Bolseiro 10. Nós estaremos montando alguns kits especiais para esse Natal com mais descontos. Curta a página do Bolseiro e siga o Bolseiro lá no Instagram. Na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. E eu não conheço metade de vocês.